Eu vou te mostrar agora como colocar destaque em palavras, negrito, itálico, de forma muito simples aí nas suas conversas. Então, deixa aquele like, te inscreve no canal. Eu sou o Jô e seja muito bem-vindo! A primeira opção vai ser para você deixar a palavra em negrito. Basta você clicar aqui nos números no seu teclado, onde tem os símbolos e caracteres especiais, você vai colocar asterisco e depois você vai escrever a palavra como você preferir. Eu vou colocar aqui e olha só, coloquei inscreva-se e agora eu vou colocar o asterisco para fechar. E daí com isso ele já vai transformar a palavra em negrito aqui e você pode clicar aí na setinha de enviar e pronto! Olha só o destaque e a ênfase que deu nessa palavra. Então muitos textos que você vai utilizar ou para fins comerciais, essa dica vai ajudar demais. Agora vamos para a segunda opção. Se você quiser escrever em itálico, você vai colocar underline, da mesma forma que eu coloquei os asteriscos. Vamos lá então! Símbolos e caracteres especiais, underline é esse tracinho para baixo, se alguém não sabe. Agora vamos botar no canal. Inscreva-se no canal. Fecho com underline, tracinho embaixo. E ele já colocou em itálico, que é essa letrinha levemente inclinada aí para o lado, que também dá um destaque nas frases e tem algumas funções aí específicas para texto, certo? Vamos para a terceira opção. Se você quer que o seu texto fique com o taxado, que é aquele risco na palavra, você vai fazer o mesmo procedimento, só que agora você vai colocar o til, certo? Então com o til, ele vai fazer o mesmo efeito, só que a palavra vai ficar taxada. Então eu vou clicar aqui nos caracteres especiais, vou localizar o til, que está primeiro lá em cima, e vou botar agora a palavra que eu quero. Vou botar aqui o meu agradecimento para quem se inscreveu no canal. E olha só, vou fechar com o til novamente, ó, caracteres especiais aqui no teclado, o primeiro lá de cima, e já, opa, eu dei dois cliques aí. Então eu dei um errinho, vou botar de novo, prontinho. Olha só, ele riscou a palavra no meio, ficou o taxado. Esta é a opção taxado. Você consegue dar destaque, marcar as palavras e fazer algumas outras coisas. Tudo muito fácil, não foi? Dica muito simples, mas que vai te ajudar aí nos textos do dia a dia, em dar destaque para as suas frases. Eu espero que a dica tenha te ajudado. Deixa aquele like, te inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!